Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem faz a direita eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de Mundo da Coelha E eu tô aqui hoje nesse episódio pra gravar pra vocês Eu sei que vocês gostam muito e eu sei também que tem bastante série no canal agora né Mas você que não tá acompanhando, sei lá, o Mistério ou Outra Vida ou Papai Herói Dá uma passadinha no canal que tem muita série legal agora E é nóis, beleza? O que é aquilo? Ah tá Nesse episódio aqui eu prefiro, eu quero comer antes né Comer E eu peguei algumas madeiras e também um cacto Eu na verdade peguei três cactos, só que dois eu já plantei E deixei esse daqui aqui Porque eu não sei Mas eu peguei essas madeiras aqui pra mim consertar esses buracos que tá na casa Sabe? Eu acho que eu vou precisar de meio bloco né Mas tudo bem Aqui ainda tá faltando vidro Tá Por enquanto aqui não tem nada Aqui também não Vocês falaram pra mim fazer umas caminhas mais bonitinhas Então eu vou fazer nesse episódio também Ok? Ok Eu queria pegar vaquinhas Pra gente ter vaquinha Eu acho que eu vou começar o início da fazendinha nesse episódio Eu acho que vai ser uma... Vai ser uma coisa bem legal Deixa eu pegar esses bloquinhos aqui que tá pela metade né Vou pegar você também Tá Agora a gente faz cerquinhas Tudo de cerquinha Aqui Você Você Ahn Eu vou fazer de cerca isso daqui pra ver quanto que dá Deu vinte Mas eu acho que eu tenho mais aqui Tenho mais dezesseis e mais quatro portão Então o portão a gente não precisa E eu preciso trazer as galinhas pra cá também Ah Vou precisar de escadinha também Então deixa eu fazer mais escadinha Tá bom já E... Será que eu faço? Eu acho que essa quantidade já dá Eu preciso também do negócio pra pegar a vaquinha né Ai meu Deus Me diz Me diz que eu deixei É nesse É nesse E eu vou alimentar as galinhas também Então Vamos lá Ahn A gente tem vaca aqui Atrás da nossa casa Então eu vou fazer O nosso A nossa fazendinha aqui atrás de casa mesmo Pra não ficar tão longe Eu acho que seria legal fazer por aqui mesmo Ah aqui tem galinha também Então não tem importância deixar aquelas lá Pelo menos a gente tem A gente vai ter dois lugares pra galinha Ahn Eu vou fazer aqui Ah portãozinho Eu não sei nem pra que que eu peguei o portão Eu não vou usar Puxa Ahn Deixa eu tirar aqui esses matagal Porque eu odeio mato Pera Tem que ficar mais bonitinho Não é mesmo Aqui Hum Aê Agora sim Agora sim Não, não, não Ainda não Eu preciso pegar a terra Ih, tá ficando a noite Tá ficando a noite Ai meu Deus Aqui Vou pegar essas três Mas eu só vou precisar de duas Ué, cadê Ah tá Nossa Gente, disfarça Eu tinha um monte aqui Sério, eu não tinha visto Meu Deus Eu tô muito cega Ahn Fechar pra Cá Aqui Isso Daí Ahn Calma Mais um Isso Assim Hum Tá Aí aqui a gente coloca uma madeirinha Uma madeira vai ficar mais bonito Ahn Deixa eu iluminar aqui Pra ficar legal Pra ficar mais legal Aqui E aqui Isso Ahn Tô com medo daquele bichão vim Ó Ali já nasceu um creeper Tá Tudo sob controle Ué Aquilo ali é o que? É uma vaquinha também Tá Deixa eu quebrar aqui Agora que eu já fiz os cálculos Pra ver se tava certo Certo Deixa eu dar uma puxada Que não é que Nossa não Deixa eu pegar a vaquinha aqui Vem vaquinhas Ah não Tô vindo um creeper Calma Vem Aê Vamos vaquinhas Aqui Olha pra mim Isso Minha querida Ué Não é com isso que pega vaca? É assim Isso Minha linda Cuidado pra não cair na água Aí Como vocês são inteligentonas Vou tentar Pra vocês Isso daqui Isso Aê Ai Que família bonita Meu Aí aqui a gente coloca a escadinha Eu prefiro fazer assim Do que colocar O portãozinho Porque aí não tem chance De ela Fugir Ou eu falo sumir Mas é fugir Então gente Aí aqui do lado Tem como eu fazer Já uma outra Um outro negocinho Pra deixar já quase tudo junto Entendeu? Só que eu vou dar um de distância Porque eu não quero deixar junto Deixa eu ver quantos que eu fiz aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah Sete E oito E esse eu errei Pra variar né Ai E acabou Vou ter que fazer mais Mas A gente tem ovelha também Então dá pra gente fazer Nossa fazendinha muito grande Meu Tá vamos pra casa Antes que venha aquele Bichão do Mancratus roubar Aqui Hum 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 Vamos pra casa galera Será que aqui tem alguém? Meu Deus Tem uma família de Creeper ali Caraca Ainda bem que eu ainda não fiz o telhado né Porque senão eu estaria cheio no telhado também Corre 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 Aí Hum Não tem nada aqui em casa ainda bem E eu tô com uma pequena faminha Tá Nesse episódio aqui Eu ia fazer o negócio lá né Mas eu preciso do cacto Então eu acho que não vai dar não Não é mesmo? Tem só o desert Deixa eu ver se dá pra gente fazer Pelo menos a caminha Ai Eu queria o cachorro Ainda não achei um cachorrinho Ah Ah Dá pra gente fazer a caminha Mas Será que eu pego essa? Não Vou pegar aquela mais bonita Ah Não dá pra fazer a mais bonita Então vou esperar Eu vou fazer a mais bonita Porque a mais bonita É mais bonita né Der Hum Deixa eu fazer o meio bloco também Pra mim Arrumar a casa Ali É Aqui O bichão roubou toda a minha casa Aqui Ai Só sei já tá bom Aqui é um bloco inteiro né Ah Docica meu amor Docica Eu consegui errar ainda o bloco Que tava pra mim colocar na minha frente Porra E eu precisava daquele meio bloco de pedra E eu não vou ter Tá Eu vou ter que fazer Se não tem A gente faz Não é mesmo? Aqui eu tenho Boa Só sobrou 3 Nossa Tá Então vamos improvisar aqui galera Vamos na improvisação Pronto Ah Reconstruído Aleluia Nossa casa tá totalmente reconstruída Uhul Vocês falaram Vocês comentaram também Que eu esqueci de colocar a geladeira Pois é galera Só que não dá pra fazer a geladeira Porque a vida não nos permite Ser rica no cacto Ai eu não acredito que eu tenho lápis azul Mas eu não tenho cacto Ah dá pra mim fazer a geladeira sim Geladeira Nossa Dá pra mim fazer a geladeira Hum Hum Só porque vocês falaram que eu não tinha feito a geladeira Eu fiz uma da grande Da grande Será que dá pra mim pegar água? Queria pegar água Ai que bonitinho meu Eu não sei porque eu coloquei isso daqui aqui Deveria ter colocado lá fora Tipo fazer um lugar de A lavanderia Hum De lavanderia Isso E eu tô pensando em tirar esses daqui E colocar aqui Daí aqui a gente faz meio que Uma televisão Uma televisão Tá vamos dormir Antes que né Boa noite Bom dia Bom dia Bom dia monstros Que estão sendo queimados Bom dia Enderman Que tá roubando minhas coisas Ai meu Deus Uh sumiu Hum Aqui pra esse lado Ó o Enderman ali Tá roubando as coisas Meu Minhas vaquinhas estão todas Certo Nham 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 Deixa eu ver desse lado Que tá faltando vidro Hum Tudo corretamente Correto Nos seus devidos Corretários dos lugares Ai que susto Não tá não Ah roubou uma cabeça Vou fazer uma coleção De cabeça também Ah deixa eu colocar Esses dois coelhos aqui Eu acho que vai ficar Bonitinho aqui Nham Só pra lembrarem Que aqui É a toquinha dos coelhos Meu Ai gente Eu vou adicionar Novas pessoas A partir do próximo episódio Lá no No cantinho dos inscritos Lá Só que Eu tô pensando em fazer Um outro cantinho de Inscrito Um outro cantinho de inscrito E colocar Em vez de plaquinhas Colocar O O A sua skin Entendeu Acho que ficaria bem legal Oi mocinho Oi 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 Me ignora mesmo Me ignora mesmo Manda dar voltas Tá bom Tchau Tchau Nossa plantação Tá crescendo Tá crescendo Vai ter fim Gente Ai 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 Eu espero Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Deixe seu like Favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito Passa aí na descrição Que tem todas as minhas redes sociais Facebook Twitter Insta Snapchat E também E também a minha caixa postal Caso vocês não Queiram Caso vocês não queiram Tá Caso vocês queiram Me enviar alguma coisinha Pra aparecer no vídeo Sei lá Uma cartinha Ou alguma coisa Sei lá Não sei Enfim gente Esse foi o vídeo Deixe seu like aí Pra Continuar com a série E é nóis E muito obrigada Pelo apoio Que vocês estão dando Nas novas séries Que tem aí no canal Se você não conhece As novas séries Dá uma passadinha E no canal Que tem muita série legal Aí por vir E é nóis Beleza Se inscreve no canal Que vai estar aparecendo por aí E é nóis Um beijo pra todo mundo E eu fui Tchau